Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu trago para você várias atividades para fazer com seus filhos em casa, para fazer com crianças entre um aninho a sete anos. Gente, tem muita atividade legal que você pode até ver que pode fazer com outras idades de criança também. Então já se inscreva aqui no canal e vem fazer parte. Bom, a primeira dica que eu te dou é que além dos brinquedos que seus filhos têm em casa, que você tenha também atividades. Atividades como massinha, coisas para eles explorarem, né? Lápis de cor, tinta, muita coisa legal. Nessa atividade aqui, eles estão brincando de massinha e é super legal porque eles podem brincar juntos. Se você tiver um quintal, tiver areia, né? Pode comprar um potinho de areia, né? Um espacinho, brincar com terra, gente, é bom demais. E a atividade física é maravilhoso. Pode ser feito dentro de casa também, então se você mora em apartamento, agora, né? Nessa onda da gente ficar em casa. Então, olha só que legal, aqui na sala mesmo, fazendo alongamento, com o pai, brincando bastante e aprendendo também. E é claro que o próprio estudo, gente, é uma atividade gostosa também, uma atividade muito importante, né? Que pode ser aplicado também junto aí com os irmãozinhos, né? Em determinados momentos. E o pintar, né? O desenhar é maravilhoso. E não precisa ser só na mesa, tá? Você pode explorar também o chão, né? Lugares diferentes. Outra coisa legal é o recorte, né? Recortar, colar. Isso ajuda demais na coordenação motora. Tudo isso que eu tô falando pra vocês ajuda no cognitivo, na coordenação motora, né? Fazer coisas legais. A conclusão da atividade também é super importante, né? Melhora o autoestima. Tem atividades também com bloquinhos também, que é super legal, né? De montar, empilhar, criar coisas. Tem os quebra-cabeças também, que são super divertidos. Além de ter uns que são pra aprendizagem mesmo, né? Como esse aqui do mapa do Brasil, por exemplo. Outras atividades muito legais são as atividades lúdicas. Isso mesmo. Deixar o seu filho explorar. Brincar bastante. Se fantasiar de herói, de princesa. É muito bacana. Outra coisa, gente, é empilhar caixas. Às vezes vem caixa do supermercado, né? A gente pode, sim, fazer de carrinho, fazer de muro, fazer castelo. Dá pra usar muita imaginação. Outra coisa muito legal é mudar o lugar de alguma refeição, né? Pra fazer algo diferente. Um café da tarde, um jantar, né? Faz na sua varanda, na sua sacada. Um piquenique. Então, isso é super divertido. Sair um pouco da rotina faz toda a diferença. Outra coisa super divertida é brincar com barraquinhas, né? Se tem essas barraquinhas aqui perfeitas, então, coloque em um local diferente ou dentro de casa mesmo. Se não tem barraquinha, gente, pega aí duas cadeiras, cobertor. Dá super certo pra fazer. E é explorar essa coisa diferente mesmo, né? Tem também aqui no canal como fazer uma barraquinha também embaixo da mesa, tá? Costurar e fazer super legal. E que tal também levar o seu filho pra cozinha, né? Te ajudar a fazer aquele lanche gostoso, um bolo, né? Você sempre auxiliando, é claro, ali as crianças, né? Mas é super legal também enrolar aí um docinho. E tem as atividades específicas também, né? Pro desenvolvimento da criança, né? Então, dependendo ali do tamanho, você pode fazer uma atividade ali pra explorar as cores, né? Pra quantidade, saber o número. Tudo depende ali da idade que seu filho tiver. Eu vou mostrar aqui pra você fazer agora, em sequência, uma atividade super legal das cores, explicando bem certinho como que é. Hum, temos uma atividade muito legal aqui, né? De coordenação motora fina, que é o quê? Amarramos aqui. Então, nessa atividade aqui, ó, tem alguns grampinhos que estão com as cores, mas aí como acabou, eu peguei o grampinho normal mesmo de casa, ó. Então, é um varalzinho, tá? E é ótimo, né? Porque a criança vai ter que apertar aqui, né? Preensão, ó. Tá vendo? Esse movimento. Normal, né, gente? Grampo de roupa é coisa que a gente tem em casa e é muito bom. E aí vai associar ainda as cores, ó. Principalmente pra, pro bebezinho, né? De... O José tem um aninho pouquinho. E aí... É do outro lado, José. Tem esses grampos assim, ó, também que são grampos maiores, ó. Se você gostou desse vídeo, já deixa like, se inscreva aqui no canal, porque por aqui eu sempre compartilho com vocês ideias super bacanas de atividades infantis e também decoração de festas infantis, tá bom? Então, se inscreva e compartilha esse vídeo também nas redes sociais, tá? Um grande abraço, tchau! Tchau!